Competições que o Cuiabá vai disputar em 2024, Campeonato Mato Grossense, Copa do Brasil, primeira fase, Copa Sul-Americana, fase de grupo e o Brasileirão em 2024. E ainda tem a Copa Verde que o Cuiabá vai participar da competição a partir das oitavas de final, que vai ser 5 competições que o Cuiabá vai disputar em 2024, Mato Grossense e Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão e Copa Verde. E aí, os espaços de comentário onde o Cuiabá vai ser campeão, ele deve ser campeão Mato Grossense, na minha opinião, Mato Grossense e Copa Verde, eu creio que ele... E as outras competições aqui, a Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão, vamos ver em qual delas ele vai bem. Você acha que qual colocação? O Brasileirão vai no Brasileirão, o Cuiabá e o Cuiabá vai no Brasileirão. E o Cuiabá vai no Sul-Americano e o Cuiabá vai na Copa do Brasil. Você acha que quase a primeira fase, segunda, terceira fase na Copa do Brasil em 2024, o Cuiabá?